Olá amigos da Pesca Esportiva, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso canal Rossato Pesca Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa carretilha aqui, Cash King Spartacus 2 E vou dar a minha opinião sobre ela, né? A gente tem um review no canal aí, dessa carretilha aqui que eu adquiri E vamos estar falando dela aí então, tá? Vou deixar aqui na descrição o vídeo do review dela aí, tá? Então vamos começar Então pessoal, eu vou falar o que eu achei dessa carretilha aqui A minha opinião, né? Eu achei um espetáculo essa carretilha, achei ela muito boa Vou falar o porquê que eu achei E tanto que acabei comprando outra, né? Tô aqui com a caixa de outra que chegou pra mim agora recentemente, né? Eu tinha uma montana da Maruri, vendi e comprei outra Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Dessa vez eu comprei na cor vermelha, né? Então eu comprei ela na cor vermelha, uma cor muito bonita Comprei pra diferenciar uma da outra, né? Que eu tenho aqui já E o que eu vou falar dessa carretilha pra vocês? Vou falar os pontos positivos que eu achei nela, tá? Primeiro ponto positivo que eu achei nela É a aparência É uma carretilha muito bonita Muito bem feita, muito bem acabada As manivelas aqui muito bonitas, os detalhes da marca Né? É uma carretilha muito bonita mesmo É bem... bem bacana aí, né? Já tem uma azul, tem essa vermelha Mas todos os modelos preta, prata, são todos bonitos Carretilha muito bem feita aí, né? Pelo preço dela Segundo ponto que eu achei positivo nessa carretilha É... ela é uma carretilha muito macia Tá? Pra você trabalhar, manivelar ela Muito confortável pra você usar Fazer o recolhimento aqui Parte de fricção, tudo, né? Poder tá ajustando aqui Tudo muito confortável, né? Uma carretilha que possui Sete rolamentos mais um, né? Oito rolamentos no caso Tem carretilhas aí que tem mais rolamentos Porém, essa aqui não deixa a desejar É uma carretilha muito macia Muito boa de trabalhar iscas de meia água Iscas de superfície, né? Ela é muito boa O terceiro ponto dela que eu achei bom É a capacidade de linha A capacidade de linha dela aqui O carretilha dela é baixo, né? Então, cabe muita linha aqui Eu uso a linha 023 100 metros Olha, nem chega a encher esse carretilha aqui Fica bem raso ainda Outro ponto positivo dela É o recolhimento rápido, tá? Essa carretilha já possui um recolhimento De 7.2 Pra uma volta Então, quer dizer que a cada uma volta Que eu dou aqui na manivela Uma volta Que eu dei Ela vai recolher 72 centímetros de linha Tá? Então, é um recolhimento bom Um recolhimento médio aí Que pra você pescar qualquer tipo de peixe, né? Só pra... E do Kunaré Esse recolhimento é ideal Pra dourado Talvez um recolhimento de 8.1 já seja melhor Porém, vai pra você pescar dourado Com essa carretilha tranquilamente Tá? Mais um ponto positivo O quinto ponto Freio magnético Dela Tá? Vou ver se eu consigo abrir ela aqui Pra mostrar pra vocês Ela é uma carretilha Que ela possui só o freio magnético Não tem freio centrífugo Mas isso não acaba sendo uma desvantagem Ela tem esse freio aqui Que é aqui Essas esferinhas De ferro Que é o freio magnético dela Essa carretilha Tem um freio magnético muito bom Tá? Uma carretilha que dá pouca cabeleira Vou ser bem sincero pra vocês E ela tem uma regulagem muito boa aqui Ela tem uma regulagem ponto a ponto Ó Ela tem É... Uma regulagem bem fina mesmo Tá? Se eu girar aqui, ó Tem seis regulagens do 0 ao 1 Aí do 1 ao 2, ó São três Duas regulagens, no caso Entre o 1 E 2, ó Ó Aqui ela tá no 1 Ó Uma Duas Três Quatro Três, na verdade Regulagens até o 2 Ela vai de três em três pontos Até chegar No final aqui Então entre um número e outro Ela tem três pontos de regulagem E isso ajuda muito Tá? Geralmente eu uso entre o 6 e o 7 A regulagem dela Pra arremessar a isca pequena aí Tá? Que é o sétimo ponto positivo dela Aí, sexto ponto no caso Que é arremessar muito bem isca leve Essa carretilha tem uma facilidade muito grande De arremessar iscas leves, galera Ela arremessa muito bem isca leve Isca a partir de 5 gramas aí Ela vai arremessar muito bem Tá? Até umas 12 gramas aí Ela arremessa muito bem De 12 gramas pra cima arremessa bem Só que não na mesma proporção de arremessar uma isca de 9 gramas, né? Você vai arremessar bem demais uma isca de 9 gramas Mas nem por isso uma isca aí de 13 gramas Você vai arremessar aí o dobro, né? Mas ela arremessa muito bem iscas pequenas Muito boa de arremesso O sétimo ponto dela É A leveza dessa carretilha, tá? Essa carretilha pesa apenas 170 gramas O que faz com que haja um maior conforto ali na hora da pescaria Ela é uma carretilha mais leve E acaba cansando menos o braço Quando, por exemplo, você vai pescar uma tarde inteira A pescaria de cunaré É de traíra arremesso o tempo todo Dourado Peixes predadores aí E você vai arremessar o tempo todo Então se você pescar uma tarde ou o dia todo Com uma carretilha muito pesada Isso vai cansando Isso Se você trabalhar com dois conjuntos Que não são iguais Como era o caso que estava acontecendo Acaba que você... A hora que você pega uma carretilha É... Mais pesada pra arremessar Você não tem um arremesso tão bom Porque você não... A sua coordenação motora Tá acostumada com a carretilha leve Ou quando você tá arremessando com a carretilha pesada Você pega uma carretilha dessa aqui leve Você acaba arremessando muito longe Arremessando engalhada Sem querer Porque a sua coordenação tá acostumada já Com a carretilha mais pesada E as carretilhas vão arremessar mais Então Por isso que eu quis ter duas carretilhas iguais Pra equilíbrio Da coordenação E trabalhar com equipamentos iguais Aí vai facilitar bastante isso Então é uma carretilha bem leve Que não cansa O oitavo ponto dela Que eu gostei É o drag Ela tem um drag robusto A construção ali dos discos do freio dela É muito bom Tá? Muito bem feito Praticamente igual da Spartacus 1 Que é um freio muito bom Um drag muito bom Ela tem um drag de 8kg, galera Com a carretilha pequena Leve Ter um drag de 8kg É É muito bom Tá? O nono ponto Positivo dela É o preço Uma carretilha dessa aqui, galera Ela tem muitas vantagens Entrega muito Pelo preço que ela é comercializada Ela custa entre 140 e 180 reais Depende da cotação do dólar Tá? Claro que essa carretilha Eu comprei No AliExpress Né? Não tem dela no Brasil pra vender Se tiver vai estar um pouco mais caro Você importa direto da China Você consegue comprar ela Num preço bem acessível E é um custo-benefício muito grande Porque Ela entrega muito mais Do que o valor dela Tá? Na minha opinião Essa carretilha aqui Tá muito barata Por isso que eu gosto tanto dela Porque você tem uma carretilha É Boa Barata Que te entrega um resultado muito bom A pescaria de alta performance Gastando pouco Eu gosto de coisa que Que custa pouco E tenha bom resultado Né? E a durabilidade Vou falar um pouco sobre a durabilidade dela O que eu achei da durabilidade Eu tenho a minha carretilha aí Há uns 4 meses A primeira a Spartacus Azul Já fiz várias pescarias com ela E ela funciona perfeitamente Não tem Não apresentou nenhum tipo de avaria De problema E eu conheço aí O pessoal aí Amigos que tem Essa carretilha Há mais de 2 anos Tá? Pesca tranquilamente Nunca teve problema Tem pescadores aí Que pescam na Amazônia Com essa carretilha Pega Tucunaré Pinima Tucunaré grande aí De 70 centímetros Peixe grande Cachorra Roubalo Enfim A carretilha aguenta Galera É uma carretilha que aguenta mesmo Não é uma carretilha assim Que Vai quebrar muito fácil Tá? Então é isso aí amigos Eu espero ter ajudado vocês aí Que tava na dúvida Sobre comprar ou não A carretilha Posso dizer que eu gostei demais dela E eu indico Esse modelo aqui Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o seu like Pra ajudar a gente Se não é inscrito Se inscreve Nosso canal E ativa as notificações E deixa nos comentários aí A opinião sobre a carretilha Que vocês tem Quem já teve Quem já usou E eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até a próxima Valeu